Música Aí eles deram o portão pra nós lá Olha lá, já deu Deixa passar, deixa passar Deixa passar Deixa outro passar também lá Chama outro aí também Não agradece não, não é seu corno Música Música Me deram o portão maior O que tava atrás ali era mais estreito né Mas todos eles é manobra ao contrário Música Música Próximo dia Acho que o outro derrubou um trem lá atrás Ai meu Deus Cuidado com os carros aí Os orientadores ficam, eles escondem atrás da carreta Esse aqui é o bom Olha lá, não estou vendo ele aqui, ele soma Olha lá Vamos lá, os caras querem no modo Vamos lá, colocar lá do jeito que ele quer Vamos lá 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 Apenas o outro cara Lugar aí straight pra ele passar A CIDADE NO BRASIL 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 Está limpando lá pra lá Ele está grilado, quanto mais você fica grilado nesse lugar aqui, os caras vão começar a pirraçar com ele e vai demorar pra caralho pra descarregar Estou até vendo Aqui perto ele falou que tem um brasileiro aqui, vamos comer uns pão de queijo lá Entrar, entrou De boa Parou Deu Descarregado Vou me manobrir isso aqui e eu vou falar pra vocês, complicado É brincadeira Meu manobrir isso é foda Agora ele fecha o portal Tem um buraco ali, tem que esquivar o buraco Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Vamos ver se não vai pegar o portão deles lá Agora não sei se eu posso virar aqui, como é que é, ou mais lá embaixo Acho que eu tenho que virar mais ali embaixo ali, né Vamos ver lá Vai ter que fazer o giro quadrado aqui e voltar Não, aqui é sem saída Vamos ver a próxima ali Acho que deve dar né, sei lá Vamos virar Vamos virar aqui pra ver Vamos virar aqui pra ver A ruim ali é muito pequena, não vira não Vamos voltar de ré Acontece Acontece Faz parte do esquema Faz parte do esquema Pra cá mesmo Acho que não Acho que era a primeira ali à esquerda Já deveria ter quebrado ali logo Mas tá de boa Mas tá de boa, tá valendo Vamos cortando no meio das casas aí ó E aqui há Kennington Aqui é direito E é nóis Bom, ficando por aqui galera aí Mais um vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado E clandestino em sideline Diretamente do tiro da terra da rainha Kennington Park Ó Beijo na bunda aí Se inscreva no canal Até a próxima e fumo ó Tchau 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 Tchau